Na manhã de ontem, o prefeito Vinícius Luiz reuniu-se com a imprensa jataiense para discutir o futuro da cidade. Em uma conversa amigável, ideias puderam ser sugeridas ao novo gestor. Ele aproveitou a ocasião para apresentar os dados orçamentários deixados pela gestão passada. Dentre os pontos discutidos, estiveram o Fundo Municipal de Saúde e o déficit do Jatai Preve. Então, vou começar pela questão do Fundo Municipal de Saúde. E hoje é uma das maiores preocupações que a administração está tendo, para ver como a gente equaliza as questões que envolvem a saúde. Recebemos lá um saldo bancário, eu estou confirmando isso aqui, que foi divulgado recentemente, um saldo bancário de R$ 9.632.000. Ocorre que na saúde, os convênios e as verbas, elas não são abertas para a gente poder gastar o recurso da maneira como a gente acha que deve gastar. Então, só de obras e equipamentos, então é recurso carimbado, isso tinha mais de R$ 4.000.000.000 de saldo. Do Estado, também, com recursos carimbados, que tem que ser gastado ou na atenção básica, em farmácia básica, etc., mais de R$ 1.500.000.000.000. Ou seja, nós temos um saldo bancário, mas temos um engessamento desse recurso, que tem destinação específica. Então, nós temos em obras lá o Centro Médico, ampliação do Centro Médico, temos em obras outras unidades, temos aquisição de equipamentos e há recursos garantidos para isso. Mas isso não quer dizer que nós temos o recurso para o custeio. Por isso que a gestão anterior encerrou o exercício de 2016 com dívidas no valor de R$ 8.3.000.000.000. Então, essas são as dívidas que nós herdamos. Então, tinha saldo bancário, porém, haviam dívidas. Nós temos aí, em janeiro, por exemplo, eu paguei duas folhas para a saúde. Paguei a folha de dezembro e paguei a folha de janeiro. Então, em mês de janeiro, a saúde tinha a folha de pagamento, não só dos servidores efetivos e comissionados, mas a folha do fundo municipal, que são os credenciamentos, nós também pagamos no mês de janeiro. Nós temos também as dívidas com a Previdência. O Fundo Municipal de Saúde foi um dos grandes responsáveis por essa dívida, que está chegando perto de R$ 11.000.000.000, com a Previdência Municipal. Então, ou seja, nós temos uma situação lá, só com fornecedores, descontada a folha, cerca de R$ 5.000.000.000 de dívidas, fornecedores sem receber, desde o meio do ano passado. E nós estamos encontrando dificuldades para a quitação desses débitos, justamente pela falta do recurso. Então, não há como você garantir um abastecimento imediato se você não quita a dívida com o fornecedor. Então, nós estamos encontrando essas dificuldades. Então, nesse sentido, hoje a saúde é o setor mais preocupante. Então, nós estamos tomando medidas lá de reduzir, sem perder a qualidade no atendimento. Em alguns casos, nós tivemos que fazer ampliações, como recentemente, nós autorizamos a contratação de mais um plantonista pediatra, que era um dos gargalos que já vinham de anos. Então, hoje nós temos mais plantonistas pediatras atuando. Mas temos esse gargalo. Outro detalhe, a UPA foi inaugurada nos últimos dias de 2016. O custo da UPA praticamente veio todo para essa gestão. Estou recebendo um feedback interessante de vários elogios com relação ao atendimento da UPA, que nós queremos que isso seja permanente, que queremos que isso seja transmitido também para o centro médico, com uma mudança na sistemática do atendimento a partir da inauguração das novas instalações. Mas encontramos essas dificuldades no quesito financeiro. Estou tentando rever o convênio da UTI, que o Estado tinha firmado com o Jatay, vencido desde agosto de 2015. Ou seja, desde agosto de 2015 não há convênio com o governo do Estado para o custo da UTI. Nós já temos autorização do governador e do secretário da Saúde para uma nova formatação de convênio. E aí, nesse sentido, nós vamos conseguir ter recursos. Não vai ser o suficiente não, mas qualquer coisa já está ajudando. Então, nós vamos ter um convênio aí logo, logo, com o governo do Estado para poder custear a UTI por produção. Antes não era por produção. A outra situação é que dá dívida anterior também do custeio da UTI. São 2 milhões e 300 mil reais que o governo do Estado deve ao Fundo Municipal de Saúde. E nós já estamos em tratativas lá e provavelmente já vamos receber uma parcela nos próximos dias desse atrasado, que vai nos ajudar aí a ir quitando esses compromissos de 2016 com os fornecedores. Com relação à dívida total da Prefeitura, nós recebemos a gestão com um déficit de aproximadamente 11 milhões de reais. Esse é o déficit que nós herdamos de 2016. Ou seja, dá mais de um milhão, quase um milhão e cem mil reais por mês. Esse déficit é um déficit financeiro. Então, precisaria ter arrecadado em 2016 mais 11 milhões de reais para empatar. Então, esse foi o déficit que nós herdamos do exercício de 2016. Com relação às medidas que nós estamos tendo que tomar, isso nós estamos falando apenas da questão orçamentária e financeira, mas temos um passivo grande aí de outras situações. Exemplo, máquinas, equipamentos, veículos, caminhões, etc. Um passivo gigantesco de muitos, eu não vou aqui precisar os números, mas praticamente mais da metade da frota, 70% da frota, parada na oficina, estacionada nos pátios das mais diversas secretarias, por falta de manutenção. Um orçamento inicial aí monta mais de um milhão de reais para pôr essa frota em andamento, em funcionamento. Então, é outro passivo que nós herdamos também. A dívida com o Jatai Preve. O Jatai Preve ainda está levantando, preliminarmente, nós já temos informações aí, de aproximadamente 11 milhões de reais na dívida do município com a Previdência Municipal, da Prefeitura com a Previdência Municipal. Ainda os levantamentos não estão concluídos, mas pode chegar a mais do que isso. Mas preliminarmente está em torno de 11 milhões de reais. Sem falar parcelamentos anteriores que já vinham acontecendo, então nós temos hoje esse desafio com relação à questão da Previdência também. O Fundo Municipal da Previdência, ele tem um caixa até interessante, são mais de 40 milhões de reais. Só que esse dinheiro tem que ser usado apenas para pagamento dos aposentados e dos pensionistas. E se for comer nesse dinheiro todo mês também, vai chegar a um ponto que não tem dinheiro nem para pagar o aposentado e pensionista. Então, essa é uma situação que nós temos que enfrentar também.